Eita, o pico... Eu tenho que tirar meu pai dali! Calma, Zeta! Não adianta mais! Acabou! Acabou o carro! Acabou tudo! Acabou! Campeon! Cuidado! Cuidado! Calma! Deixe-me estar aqui! Cuidado! Está tudo resolvido, pelo menos agora, né? Tudo. Tudo. Até meu filho eu tenho comigo de novo. Só que para isso a gente perdeu o lucro. Nada significa a morte de uma pessoa como o lucro. Nada. O que é que é que é que é que eu nem sei direito ainda para onde é que eu vou. Está rindo? Por que? Está de brincadeira comigo? Silvana, você está vendo que não tem nada a ver essa história, esse romance que a gente estava tentando inventar na corretada. Você ficou pálida de susto. Ah, mas é que também foi tão surpreendente, né? Silvana, não tem nada a ver a gente forçar a barra. Você ama o Luca. Você quase explodiu de alegria quando você viu que ele não tinha morrido, Silvana. Isso é uma paixão. Isso é uma paixão linda. Você não pode fugir dessa paixão. Eu não sei não, Marcão. Ah, está vendo? Marcão. Olha aí, Marcão. Quem é que costuma me chamar de Marcão? O Luca. O Luca. Silvana, você ama o Luca, você sempre vai amar o Luca. E nós dois vamos ser bons amigos, para sempre. Também eu não quero continuar. Chega, não quero continuar com essa competição com o Luca. Eu sou muito melhor que isso. Te espero, meu Deus. Você vai até o estádio, você vai se acertar com o Luca, tá? Eu vou procurar uma pessoa. Vou procurar uma pessoinha que não tem nada a ver com essa competição. Não, não tem nada a ver com cisma. Tem a ver com a minha realidade. Minha doce realidade. Vai, confessa. Você também está morrendo de vontade de ir lá e fazer isso que eu falei. É. Oh, Luca. Que bom ter um amigo como o Luca. É.